Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que a produtora geral do cantor Naldinho Ex-vocalista e da banda Os Clones, também ex-dupla Naldinho e Léo Rios Acabou sendo agredida por secretário no interior da Bahia Onde ela levou ali alguns tapas por não querer mandar alô Aí eu faço uma pergunta, até onde vamos com isso? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje Mas antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você que é inscrito aqui do nosso canal Se você pudesse ganhar de 2, 3, 4, 5 mil reais por mês Usando apenas seu aparelho celular, você queria? Claro que sim, né? Por isso que eu conversei com o meu mentor Tom E ele ficou de liberar algumas vagas pra você que é inscrito aqui do canal Emerson Easley Pra isso você não precisa ter seguidores Não precisa ser digital influencer Nem muito menos gravar vídeo aí pra internet Você precisa somente aí de um aparelho celular com internet Ele vai liberar um mini curso, olha só Ele vai liberar um mini curso gratuito pra você E aí se você gostar do mini curso, você vai lá e vai se aprofundar no assunto Tem muita gente aí que tá conseguindo mudar de vida aí com o curso de Tom Então eu vou deixar o link aqui na descrição do WhatsApp dele pra vocês irem lá e chamar, beleza? Pois é, rapaziada Dessa vez mais uma notícia muito triste envolvendo aí a questão do alô Porém, essa ainda é muito pior do que o primeiro caso que aconteceu aí com a cantora no interior do Pernambuco O que que acontece? A produtora geral, ela sempre fica ali falando o que é que vai acontecer Passando alguns recados para o... para o cantor e tudo mais Porém, o secretário da cidade de Caturama, no interior da Bahia Acabou ali que lhe agrediu somente porque ele já tava pedindo pros familiares Tava pedindo alô pra lojas, pra amigos, pra políticos e tudo mais E aí quando ela falou que meio que... Poxa, muitas das vezes já pedindo demais Aí ela falou lá e falou Não, não posso ir lá levar os alôs toda hora pro cantor e tudo mais Ele acabou dando dois tapas nela Depois foi pro camarim e lhe agrediu novamente Ele não acabou lhe agredindo fisicamente como verbal também Eu vou mostrar pra vocês o desabafo dela aí Bom dia, gente! São exatamente 4h39 Eu acabei de retornar do show Aqui no... Acabei de chegar do show, né? E vim fazer um desabafo com vocês do que ocorreu comigo no show Na verdade é uma denúncia A gente foi contratado pra fazer um show Pela prefeitura de Caturama No distrito de Feira Nova Então minha equipe... O show tava marcado pra meia-noite Minha equipe foi mais cedo Eu e o artista ficamos pra ir É um pouco mais tarde, né? Saímos do hotel 10h40 Chegamos lá por volta de 11h20 por aí Até aí tudo bem Iniciamos o nosso show Lá no distrito de Feira Nova E aí começou a chegar muitos alôs Alôs Coisa que é recorrente e um show de prefeitura Lógico que a gente tem responsabilidade com a prefeitura E mandar o alô pro prefeito E mandar alô pro secretário E mandar alô pro vice-prefeito Mandar alô pra quem quer que seja Que esteja envolvida na festa Mas aí começou a chegar muito alô Alô pra lojas Alô pra fulano Alô pra ciclano Alô pros nomes que não me cabem falar aqui E o secretário Gui Queria que eu o tempo todo estivesse Indo ao meio do palco Levar o celular até o artista Pra ele poder tá dando os alôs Eu tenho um microfone interno Que se comunica eu e a minha equipe E aí eu fui passando esses alôs Pra não ter contravéssias Eu fui passando esses alôs pelo microfone E meu artista prontamente Foi falando todos os alôs Mas chegou um momento Que ficou inviável A quantidade de alôs Ou a gente dava os alôs Ou A gente prosseguia com o show Então chegou uma situação Que eu expliquei pra ele Eu falei Gui Eu passei os alôs Pra Naldinho Só que assim Toda hora Eu tá indo lá até ele Ou tá indo até o microfone Pra tá falando pra ele Alô É complicado pra gente A gente veio pra fazer um show bonito Pra trazer alegria Pro pessoal daqui O que ocorreu? Ele começou a me esculhambar Literalmente Ele me agrediu Verbal E fisicamente Ele me chamou de Ele me chamou de Verabunda Ele É Dava tapas nas minhas costas Nisso tudo Eu tolerei Eu dei as costas Não discuti com ele Quando o show terminou Eu desci do palco E fui pro camarim Receber o pessoal Que estava lá E que queria tirar foto Com o artista Recebi todo mundo Peguei o celular De todo mundo Fiz as fotos Conversei com muita gente Que estava lá Ele entrou no camarim Deu três tapas em mim Nas costas E falou Você tem dez minutos Pra sair daqui Ou senão Você vai ver O que vai acontecer Ou seja Pra mim Isso é ameaça Ele me ameaçou E eu falei com ele Eu falei Se você vir Me dar mais três tapas Nas minhas costas Eu não respondo por mim Apenas isso Que eu falei pra ele Aqui estão comigo Vários Vários Dos papéis Cheios de alô Que chegava pra mim O tempo todo Vários Vários papéis Cheios de alô Ó Cheios de alô Como é que eu Vou estar parando o show Pra estar Dando alô O tempo todo Gente Isso é Isso é fora De cabimento Lógico que a gente Foi contratado Como eu volto a falar A gente tem responsabilidade Com as pessoas Envolvidas no evento Lógico que a gente Agradece demais E eu sou muito grata Ao prefeito Paulo Por ter recebido A gente na cidade Porém O que eu não acho Correto É esse tipo de pessoa Tá trabalhando Numa prefeitura Em um órgão público Ele me agrediu Ele me ameaçou Então prontamente A gente chamou A polícia Né E me encaminharam Pra ver se eu conseguia Fazer um boletim De ocorrência Contra esse sujeito Talgui Que é Que se diz Ser o secretário É Não encontrei Delegacia aberta Porém A corporação Que estava lá Da polícia militar Se reuniram Me ouviram E me disseram Que Aqui agora A gente vai sair Pro próximo show Que é a delegacia Mais próxima Que eu encontrar Que é pra mim Realmente Dar a queixa Fazer um boletim De ocorrência Porque isso Não pode acontecer Gente Isso tá acontecendo Com a maioria Dos artistas É alô O tempo todo No show É alô O tempo todo No show E muitas vezes O governante Da cidade Que é o prefeito Nem sabe Que os funcionários Fazem esse tipo De coisa Mas é alô O tempo todo É alô Pra loja É alô Pra fulano É alô Pra um amigo É alô Pra prima É alô Pra isso Gente É um trabalho Como o outro Qualquer A gente tá ali Pra levar alegria Pra vocês Fazer um show Espetacular Como foi A gente A gente só Ouviu elogios No camarim Mas eu nunca Vou tolerar A falta de respeito Não só comigo Como com qualquer Mulher que eu ver Porque o que ele fez Comigo Foi falta de respeito Eu não saio Da minha casa Não é pra ser Esculhambada Pra ser xingada De puta Nem de vagabunda Eu sei o meu lugar E sei tratar Muito bem as pessoas Eu posso não andar Com meus dentes abertos Como muitos dizem Que eu sou uma pessoa séria Mas eu não desrespeito A ninguém Tá E não vou tolerar Jamais Que venham me desrespeitar Então a gente vai Prosseguir com isso Eu vou sim Fazer o boletim De ocorrência E a gente vai Até o final Porque isso Não vai ficar assim Tá Deixa aqui um recado Ao prefeito também Que ele possa rever O seu quadro De funcionários Porque o que aconteceu Hoje foi Ele foi até Em cima Do artista Quando o Naldinho Tentou conversar Com ele Ele foi em cima Do artista Pra tentar agredi-lo Também Então essas coisas Não podem acontecer Entendeu? E diversas outras coisas Que não me cabe Aqui dizer Mas que vai chegar Até o ouvido Do prefeito também Então eu vou deixar Essa live salva Aqui como denúncia Que eu fui Atacada Física E moralmente Porque ele foi Contra a minha moral Eu não sou puta E eu não sou vagabunda Eu trabalho E trabalho dignamente E quem me conhece Sabe O quanto eu luto Todos os dias E não vou tolerar Eu fiquei nervosa Na hora Mas não retruquei ele Em momento nenhum E ele o tempo todo Me agredindo Tanto físico Como verbal Com tapinhas Nas costas Com me dizendo Que era pra eu ir embora Da cidade Que ele era o contratante Que ele estava Me pagando Eu falei Você está me pagando Pra eu realizar um show Mas você não está me pagando Pra que eu ouça Esse tipo de coisa Então É isso que eu quero Deixar pra vocês Mulheres produtoras Que é o que eu Represento aqui Nós não vamos deixar Que nenhum babaca Como ele Faça isso Comigo Ou com qualquer outra Entendeu? Pode ser ele Ou pode ser outros Que andam fazendo isso Por aí Esse negócio de alô Gente Ainda vai dar Muito problema Entendeu? Eu espero ter sido Claro aqui com vocês E estou passando isso Não pensem que é Como forma De me achar Ou querer me aparecer Mas não é Eu fui É Tanto a polícia Como O escritório Qual eu represento Fez com que Eu viesse aqui também Falar isso pra vocês Então estou respaldada Por todos os lados Eu tenho testemunha Entendeu? E tenho outras Diversas pessoas Que estavam lá E que assistiram Tá certo? Então fiquem com Deus Qualquer coisa Estou aqui Pois é rapaziada Como vocês acompanharam Aí muito lamentável Essa situação E como vocês viram Ela falando ali Procurou a delegacia Mas estava fechado Mas ela deve sim Procurar a delegacia Nesses próximos dias Porque é uma situação Que deve ser apurada Eu faço uma pergunta Até onde vai essa questão Dos alunos Mas enfim Rapazes Existe que mais comentário O que vocês acharam Dessa situação Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Muito obrigado Sancinha Até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma